O canal Brasil acompanhou a trajetória de sucesso desse filme que começou com o curta-metragem Eu Não Quero Voltar Sozinho. Você tá aí? Tô. Pode andar então. Rodado com o elenco que viria a fazer o longa, o curta pode ser considerado um ensaio. Ele estreou em 2010 no Festival de Paulínia, onde foi eleito o melhor curta pelo júri oficial, pela crítica e pelo público. Na 18ª edição do Festival Mix Brasil, também foi eleito o melhor curta nacional. O Leonardo, ele é um adolescente da minha idade, 15 anos, e ele tem uma melhor amiga que é a Giovana. E o Leonardo, ele é cego desde que ele nasceu. E aí chega o Gabriel, e o Leonardo, ele gosta do Gabriel, ele fica nesse dilema. O longa-metragem Hoje Eu Quero Voltar Sozinho foi rodado no início de 2013, praticamente com a mesma equipe que fez o curta. O objetivo inicial sempre foi fazer o longa, e a gente usou, quando a gente fez o curta, ele serviria para ser um piloto do que a gente queria fazer. O curta é sobre a descoberta do primeiro amor, e é feito de uma forma mais ingênua, e o longa virou, acho que o tema principal ali é a independência, a busca pela independência desse adolescente. E nessa busca pela independência, ele acaba se apaixonando por esse outro garoto. Hoje Eu Quero Voltar Sozinho estreou no Festival de Berlim, com uma ótima recepção de público e crítica. O filme saiu da Berlinale com os prêmios TED, de melhor filme de temática gay, e Fipresse, de melhor filme segundo a crítica. Eu tinha o objetivo de me comunicar com quem era jovem, e aí depois que a gente foi para Berlim, ele começou a se comunicar com outras pessoas, de outras idades, e enfim, a gente sentiu que era um filme que falava mais do que só para jovem também. Ele falava, assim, é um tema universal também, né? Era um tema, é adolescência, é o primeiro amor, é o primeiro beijo, então todo mundo já passou por isso. Eu acho que o filme trata de amor, basicamente, assim, é o tema central do filme, seja da forma que ele for, seja um amor entre casais, familiar ou amizade, mas é um filme sobre amor. A gente já viu o filme em Berlim, e depois em Guadalajara, lá no México, o filme já passou em outros lugares, e a gente já deu uma olhadinha, assim, como é a reação. Eu estou louco para ver a reação dos brasileiros. O longa foi lançado no Brasil pela vitrine Filmes no dia 10 de abril, com apenas 38 cópias, e acabou sendo visto por mais de 200 mil pessoas. Este é o segundo ano consecutivo que o Brasil escolhe o filme de um diretor estreante para disputar uma vaga no Oscar. Enquanto os indicados não são escolhidos, a equipe do filme tem muito trabalho pela frente. Bom, agora a gente tem que conseguir ser, de fato, indicado, entre os cinco indicados ao Oscar de Melhor Filme de Língua Estrangeira. Para isso, a gente tem que conseguir que os membros do comitê, da academia que escolhem os indicados, assistam o filme, porque eles não são obrigados a assistirem a todos os filmes de todos os países. Então a gente tem que fazer meio que uma campanha para garantir que eles vejam o nosso filme e confiar que eles vão gostar do filme. Eu estava até brincando com a Diana, esse filme parece que não tem limites. Ele vai e vai, e quando a gente vê, ele sai de um curta para uma indicação, há indicação ao Oscar. É uma coisa que a gente não esperava. Há quatro anos, quando fizemos o curta, quem imaginou que um dia a gente ia fazer um longa que ia estar já com essa repercussão toda? Querer, a gente queria, óbvio, mas achar que ia chegar nisso já é outra história. Estou preocupada em fazer uma boa campanha agora, em conseguir divulgar e promover bem o filme. No final de dezembro, eles lançam geralmente uma lista de nove filmes, uma pré-seleção. Então agora é uma coisa de cada vez. A gente agora tem que lutar para estar nesses nove. O sucesso alcançado pelo longa no Festival de Berlim assegurou a sua distribuição em mais de 20 países. O cineasta Daniel Ribeiro está pelo mundo acompanhando tudo isso de perto, mas nós conseguimos falar com ele. Esse filme tem uma coisa também que eu acho que é, nesse momento que a gente vive hoje, sabe? Desse monte de relato de homofobia acontecendo no Brasil, desse movimento conservador que também está crescendo no Brasil, que eu acho que é uma resposta também ao tanto que a visibilidade gay cresceu nos últimos 10, 15 anos, né? As paradas gays, enfim, a quantidade de filmes gays que foram sendo feitos no Brasil, os personagens gays na novela. Tudo isso deu uma visibilidade muito grande para o movimento LGBT e essa onda conservadora, eu acho que foi uma resposta a isso, né? Então a gente vive esse momento de conflito, né? Desses dois pontos de vista, de certa forma. E o filme meio, eu acho que às vezes ele é um pouco, é um filme certo na hora certa, né? Ele é um filme que, nesse momento de discussão sobre a homossexualidade, ele vem de uma forma leve e delicada, um convite para dialogar sobre o assunto, né? Também, eu fico feliz que ele seja o filme que o Brasil escolhe para representar a cara do Brasil nesse momento. Eu acho que tem alguma sintonia, né? O filme com o tempo que a gente vive. O Canal Brasil exibe no próximo dia, 14 de outubro, às 10 horas da noite, o longa-metragem Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Confiram.